Olá aluno do quinto ano, tudo bem com você? Hoje a nossa videoaula de história iremos tratar sobre o tema Tiradentes. Vocês sabem o que é o Tiradentes? O que foi Tiradentes? Tiradentes, criança, é um apelido que foi atribuído a uma pessoa que se chama Joaquim José da Silva Xavier. Ele ficou muito famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira. Vou dar um parênteses aqui só para te explicar brevemente o que seria a Inconfidência Mineira. Esse movimento ocorreu na capital de Minas Gerais na década de 1780. Os chamados Inconfidentes, isto é, aqueles que para a coroa portuguesa haviam faltado aquela fidelidade à metrópole, eram profundamente influenciados pelos ideais iluministas no século XVIII. E para a história, a Inconfidência Mineira também foi um fato muito importante. Voltando aqui então para Tiradentes. Ele então ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único criança entre os Inconfidentes a receber a pena na capital. Isso mesmo, ele foi o único que recebeu a pena de morte e foi pela forca. Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746 na Capitânia de Minas Gerais durante o Brasil Colonial. Joaquim José, ele desempenhou várias profissões e dentre elas ele era dentista amador. Foi por isso então que ele foi apelidado com o termo Tiradentes. Além de dentista, Tiradentes ele também tentou a sorte como tropeiro, que é aquele condutor de tropas de animais, transportadoras de mercadorias. Ele também tentou a vida como minerador, mas ele fracassou em todas. A única profissão que ele rendeu a estabilidade foi o posto de Alferes. E o posto de Alferes é uma patente abaixo-datenente da cavalaria então dos Dragões Reais de Minas. A força militar atuante de Minas Gerais era subordinada à coroa portuguesa. Tiradentes então, apesar dele não ser um grande intelectual aí, ele interessava-se muito por escritos políticos como as leis constitucionais nos Estados Unidos, que é um país que havia conquistado a sua independência no ano de 1776, quando Alferes Tiradentes tinha 30 anos de idade. Criança, o interesse político de Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, aos poucos eles foram se divergindo dos interesses de outros habitantes da Vila Rica, que era o centro da atividade mineradora do Brasil na época. E conhecendo aqui então um pouquinho de Tiradentes, o motivo principal que animava ele e outros envolvidos aí na Inconfidência a se levantarem contra o governo, e o Império Português era a constante retirada das riquezas das regiões por meio de impostos excessivos. Do ouro produzido por exemplo, da capitana de Minas Gerais, a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, isso é equivalente então a 20% do total que era extraído do ouro. Ocorreu aí então a partir da década de 1760 a extração do ouro, que ela regrediu consideravelmente, mas não reduziu o valor dos impostos. A taxa do chamado quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais e o governador de Barcelona. Para fazer então valer a lei, chegava até a impor agressões físicas nas pessoas. A vida de Tiradentes, crianças, ela não foi nada fácil. Na época, presos muitos dos Inconfidentes, temendo então as severas punições que eles poderiam receber, eles não confessaram os seus crimes. O único a fazer isso foi o Tiradentes, que por isso mesmo ele recebeu a pena mais dura que um ser humano poderia receber, que é a morte. Então foi um processo transcorrido na cidade do Rio de Janeiro e que só teve fim em 21 de abril de 1792. Entendendo aqui então um pouco sobre quem foi Tiradentes, vale notar aí tanto no período imperial quanto no período republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser tomada como ícone de liberdade e da independência do Brasil como um herói da nossa nação. E a imagem dele foi constantemente reforçada por várias outras pinturas. Já no ano de 1965, já na primeira fase do regime militar aqui no Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente da República na época, ele contribuiu para o reforço dessa imagem de Tiradentes. Tiradentes, ele sancionou a lei de número 4897 em 9 de dezembro, que atribuía a 21 de abril como sendo feriado nacional e Tiradentes então como oficialmente o patrono da nação brasileira. E aí, diante a toda essa explicação, a introdução sobre a vida de Tiradentes, o que você pensa sobre isso? Ele foi um cara sensacional enquanto pode ser, não é mesmo? E diante a toda essa minha fala, eu espero que você tenha compreendido um pouco aí sobre a vida de Tiradentes, o então Joaquim José da Silva Xavier. E para concluirmos o nosso estudo diante a essa videoaula, eu quero que você pesquise aí na internet ou em livros, revistas, sobre essa pessoa, sobre Tiradentes. Feito isso, você vai escrever o cabeçalho no seu caderno de história e vai escrever sobre os fatos que você achou interessante e os marcos mais importantes na vida dele. Certo? Essa então foi a nossa videoaula de história, espero que tenha gostado, desejo a você ótimos estudos, um beijo e até a nossa próxima videoaula!